Bom dia, dia desses eu comentei sobre o vereador não executar, e sim quem executa é o chefe do governo, no caso de uma cidade, o prefeito. Vereador que te promete ambulância, não acredite, principalmente se for ambulância de uma pessoa que esteja em outra cidade, aliás eu tenho um caso aqui de uma senhora que está me pedindo para interceder junto a isso, e houve sim vereador atual aqui de Dracena que esteve fazendo a promessa para essa senhora. Eu mesmo entrei em contato com esse vereador, que hoje é candidato, não vou dizer a qual cargo, para que eu não vou aqui nunca falar sobre a atuação no político atual, porque eu não quero detonar nenhum político, mas se ele te prometeu e não fez porque ele não faz, não é obrigação de vereador, volto a dizer, fazer, é interceder, se ele te prometeu, espalhe para a sua vizinhança, ele é mentiroso, ele fez, ele intercedeu, providencialmente, o senhor, de qualquer maneira, não peça para o vereador, peça para que ele interceda, não peça para a pessoa física do vereador ou do prefeito, mas sim para o prefeito e o vereador. Isto, se como eu falei antes, eles te atenderem. Amor de sangue novo, sementa a verdade.